Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 18 do Slime Rancher, e no último vídeo nós fomos até o deserto de vidro e explodimos aquele gordo torvelinho que tem lá, e se eu não me engano tá faltando mais um gordo, inclusive o que eu quero fazer nesse episódio, e também nós fomos no laboratório do Victor, e lá nós fizemos a busca pelos slimes falhos, e hoje eu tenho a grande graça de apresentar pra vocês, na verdade antes, olha o meu croma que tá aqui na minha fazenda, aquele rosinha que eu coloquei, está na hora de trocá-lo, eu quero colocar... Mano, vamos botar o concentração, concentração parece da hora, vamos pôr concentração aqui, navac também, eu acho que o concentração vai ser pica mano, aí perfeito, cara, parece muito o que tava lá né, lá parece um roxo, aqui tá um amarelo estranho, mas tá bom, como eu tava falando, é com a graça que eu apresento pra vocês, não apresento não, que eu falo pra vocês que eu dei uma farmada nos slimes falhos e tá faltando, se eu não me engano acho que 80, pra gente pegar o próximo nível, que vai desbloquear alguma coisa, inclusive também, eu não mostrei o que eu desbloqueei né, que eu também não lembro, pra falar bem a verdade, o que que eu desbloqueei dele mesmo? Era um anel de galinha, calma, alô? Cadê meus anel de galinha? Se eu não me engano é em algum lugar por aqui que eu coloco, é um lugar vazio? Gente, eu não lembro que eu faço o meu, que é a minha galinha, acho que tem um lugar vazio pra eu testar mano, na Moti não, no Ogden, cara, o que que eu faço com aquela... Gente, eu não lembro o que que eu preciso fazer, eu tô completamente perdido, eu vou nas docas, que era coisa de galinha se eu não me engano, aquele bagulho que o Victor dá, era um anel que duplica galinha, a questão aqui é, eu não lembro como usa e eu não lembro onde põe, então eu vou primeiro descobrir como que eu faço o item que ele me ensinou, E aí eu vou lá pegar o próximo, né, que se eu não me engano é um bagulho de drone, pra deixar o drone pica, é uma coisa aqui? Gente, eu não sei como usa o item que ele me deu, como que eu uso o item que ele me deu? Deixa eu pegar os cocô dos molhados, cara, eles tão produzindo muito pouco cocô, velho, vocês tem que cagar mais, rapaziada, eu preciso de 300 cocô Gente, eu vou pegar 300 cocô de água, mas eu não vou tentar pegar os 300 cocô de... Caraca, aquele nome é de verdade? Nem fudendo aquele nome é de verdade, esse aqui é de verdade, esse filho da puta é de verdade, você aí, arrombado! Mano, ele foi embora da minha fazenda, mano! Eu vou lá buscar ele, se esse cara tá achando que vai ficar assim, vai ficar assim mesmo, que eu não consigo subir, ele vai descer Mano, olha de que essa merda veio! Nossa, na moral, você é muito incompetente, filho, eu preciso alimentar eles, eles tão indo embora, gente, eu preciso alimentar eles Papo de... tá todo mundo fora, tá todo mundo fora do cerco Cara, vocês tão brincando, a última coisa que eu precisava nesse momento Ah, mano, tem outro ali, velho, onde vocês enchendo meu saco? Na moral Ai, mano, tem cocô aqui, gente, o que que eles comem mesmo? É bum com... bagulho, eles comem fruta, então tá, fruta e galinha Não, cenoura não, porra, galinha, galinha, me dá galinha Aí, três galinhas, mano Na moral, na moral, eu não precisava disso Eu estou cheio de coisa pra fazer E essas porra ficam fugindo do meu cercado, mano Tem quantos aqui? Quatro? Gente É assim Eu não vou mentir pra vocês Eu vou pegar oito E se ficar faltando, infelizmente, eles vão ficar por aí, mano Porque eu não tô com paciência de ficar procurando galinha Eu tenho muita coisa pra fazer Que eu quero ficar caçando pod de tesouro Que eu quero terminar logo esses pods, mano Que eu quero tentar terminar antes do dia 20 A questão é, eu acho que eu vou conseguir, talvez não Se pra 22 vídeos eu consiga Mas 20 não vai dar Porque ainda tem bastante coisa que eu preciso fazer Eu preciso arranjar dinheiro Eu preciso coletar os tesouro Eu preciso terminar a missão do Victor Eu preciso explodir o gordo De cristal Eu preciso... Só isso mesmo, na verdade Fazer uns itens da hora, né? Porque eu tô... Eu tô devendo o item lá do laboratório, mano Tô devendo muito item lá Eu preciso fazer umas decorações novas Nossa, eu preciso fazer muita coisa, na verdade Eu preciso ensinar a pegar pó de lava Inclusive, acho que nesse vídeo eu já vou ensinar Porque eu preciso ir lá nas minhas maquininhas Deixa eu lembrar onde tá minhas maquininhas, inclusive Tá minhas maquininhas mesmo Olha aí, gente Vamos lá no laboratório primeiro Que eu quero pegar O bagulho que ele me deu Eu acho que eu preciso comprar no lab É um bagulho de fazer Puta merda, mano É de fazer essa bosta ainda, né? Eu tenho que ir lá pegar slime pra ele Ele me dá um bagulho Que me ensina a fazer um bagulho Pô, isso é muito troll, mano Ou já vai estar aqui disponível pra mim? Não Ué Cadê? Cadê o bagulho que ele me ensinou? Ah, aqui Clonador de galinha Eu não tenho exofavo O dobro de galinha é da metade do tempo Ah, eu preciso de Eu preciso de cubo variado? Mas o cubo variado não era tipo um coringa? Ah, não Mentira pra mim, mano Na moral Eu também preciso de geleia real Pra fazer esses bagulhos de mercado, né? Capricho Dá pra fazer algum capricho? Gente, não dá pra fazer nada Eu tô muito pobre Tá, primeiro Eu quero vir aqui Pegar os slime falha O que tá faltando? Ah, 26 86 86 Então vamos pegar 86 slime aqui Dá pra vir de novo, né? É necessário esvaziar a VikePack Ô, filha da puta Ah, entendi Porque tem esses bagulhos aqui agora É pra eu guardar E não precisar voltar pro rancho Cara, da hora Da hora, da hora Eles pensaram em tudo Ah, agora a gente pode entrar lá Na simulação, mano Tá, vamos lá na simulação Eu não sei se tem pod na simulação, gente Onde que eu tô? Localização Mas não sei se tem pod aqui não Não vou nem ficar procurando Mas o que eu quero fazer é Pegar o 86 slime Cadê os filha da puta? Você Nossa, ô Jogar o spray corretor no slime gordo Dá muito mais slime, gente Eu tô aprendendo a farmar esses bichos Cadê? Onde que tem mais slime bugado? Aqui Isso aqui é bugado Ah, isso aqui também é bugado Cara Eu não consigo acertar Fica cheio de slime na frente Ah, então pegando vários slime Toma, toma, chupi, chupi Chaka, chaka Nossa senhora, tem muito slime Deus amado Ai, venham comigo Venham comigo Se eles ficarem muito tempo pra fora Eles se duplicam E cada slime falho Ele dá dois slime Mas se eu demorar muito Eles também somem, né? Então não vale muito a pena Ficar esperando É melhor pegar de uma vez O que que é isso aqui? Dá pra ir embora daqui? O que que é isso? Nossa, é uma parede bugada, mano Tá, aceito Vou jogar isso aqui fora Por motivos de É, eu quero jogar fora mesmo Não tem exatamente um motivo Em especial Tá, onde que tem mais um slime bugadinho aqui, mano? Isso aqui tem aqui? Isso aqui tem O que que não tem aqui que tá bugado? Na água eles também Eles ficam presos Mas não tem nenhum preso no caso Fugiu ali, vocês viram? Foi embora Isso aqui não fica aqui Ah lá, sabia? Reconheci Aquela planta Ela não fica ali Filha da puta, vem? E também a planta Ela começa daqui a pouco A dar uns chucu, chucu, chaka, chaka Não é só os bagulho que não tem No bagulho que tem na simulação Eu vou tentar mostrar pra vocês A decoração ela fica tremendo Quando ela tá bugada Igual o slime Ele dá uma tremidinha Deixa eu pegar mais o spray corretor Que é sempre bom, né? A questão é Cara, será que tem alguns podes aqui pra eu abrir? Tem um lugar muito no alto, vocês tão vendo? Eu tô achando que dá A questão é Nossa, que preguiça até lá, né, mano? Vamos focar em pegar os 86 slime E a gente dá uma explorada por aqui, mano Na verdade, a gente pode só subir aqui Nesse anal E ver aqui por cima, né? Fala pra mim o que tem Não, não tem Não dá pra subir Então foda-se O que tem aqui pra eu pegar, mano? Isso aqui não tem É, olha lá Na verdade, eu achei que tinha Por isso que eu não mostrei ele tremendo Mas eu acho que tava tremendo Se eu observar com perfeição Calma, eu tenho que achar o item que tá bugado, mano Onde que tá o item bugado aqui? Isso aqui, ó Buga! Buga! Gente, não buga Só porque eu falei Puta merda Só porque eu falei não tá bugando Mas eu juro que buga Ah, é mais slime Cara, na água é muito bom pegar esse slime Porque eles ficam presos Eles não ficam fugindo Meu Deus do céu, tá com muito tar Nossa senhora, me larguem Eu não quero vocês Mais slime falho Mais slime falho Cara, eu só quero 86 Se vocês me permitirem 86 slime Eu ficaria feliz de montão, mano Cara, por que só saiu 3 dessa vez? Não valeu a pena jogar o spray, não, mano Come qualquer coisa Ele tá bugado Ah, agora que eu vi, mano Nossa, me enganou direitinho De novo Pela segunda vez Depois que eu percebi Que o rostinho dele tava diferente Isso aqui também não tem Ha, reconheço Reconheço aqui com uma palma de minha mão E daqui Eu preciso Nossa, eu tô quase Acho que isso que tem aqui Já vai ser o suficiente Mas a questão é Eu não quero o suficiente Eu quero mais Eu quero mais Me dá mais Isso aqui Isso aqui Isso aqui Cara, esse lugar é mais difícil Tá, pela primeira vez Realmente Eu mereço palmas Tá, isso aqui também tá bugado Cara, é que ele entrou na frente Filha da puta A porra do slime passou bem na frente, mano E voltei onde eu nasci ali Vocês viram? Não Ai, salvei ele da morte Venha comigo Bem que ele é um bug, né Ele não existe de verdade Mas Porra, salvei a vida dele, tá ligado? Ah, não Aqui não é o começo, não Aquilo é bugado Cara, não dá Porque não vai muito longe Que pega alguma coisa antes Toma Toma Vou explodir os dois Que aí fica cheio de slime por aí E aí eu pego mais Da última vez eu consegui encher A minha mochila, mano Peguei 150 slime bugado Mas a questão é Ambrósio? Dessa vez eu não consegui, né Onde que eu vim? Eu vim aqui, ó Toma Pensando em sair dessa área, mano Aqui acho que já tá Já tá cheio de bagulho não bugado Vem, filhos Vem, filhos Nossa senhora Onde mais tem bicho bugado? Eu vou sair daqui Aqui eu já nem reconheço O que é bugado O que não é bugado, mano Calma Ah, eu vim daqui Puta, é foda realmente, né Como é que sai desse local? Pra cá Tá, aqui Aqui é slime brabo Maluquinho Sai daqui Esse tá bugado Esse eu percebo Não Você não foge de mim Cara, falta 19 Será que eu consigo encher meu tanque? Com 5 reais? Acho que não, né A gasolina tá 5 reais o litro Eu vou encher Só se eu precisar de 1 litro Pra encher meu tanque No caso, né Ai, filha da puta Nossa, os 3 bugado Os 4 Tá, abriu As portas pra eu ir embora Mas a questão é Eu quero encher meu tanque Deixa eu encher meu tanque Ninguém me morde Obrigado Gente, encher o tanque Como é que eu vou embora daqui? Não me mordam Eu tenho um spray corretor Onde que eu vou embora? Ali Calma, preciso dar a volta neles Olé, olé Não morde Ai, meu Deus Comeu o slime na minha frente Terminou de matar Corre, Berg Nossa Senhora É muito longe, gente Eu vou ter que passar pelo rio Os de Tarts Eu consigo matar esse Star com água? Eu vou testar Não Eu joguei meus slimes Foda-se Eu quero testar Tá, eles morrem com água A questão é Eu quero mais Eu quero mais Eu perdi uma Eu joguei fora Onde que eu vou embora? Gente, eu perdi Onde é que eu vou embora? É aqui? Gente, cadê a seta Apontando onde eu vou embora? Ai, pra lá Ah Ah, é aqui, ó Gente, eu preciso de mais dois slimes Pra eu poder falar que eu voltei full É que esses slimes Eles não estão Esse tá bugado Esses dois estão bugados Eu só preciso de dois Aí, foda-se Vambora Cara, cadê o TP? Tá tudo bugado Me mordeiro Não 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 Gente, eu vou embora Foda-se É melhor Ir faltando um Do que faltando todos Gente, como é que eu vou embora? Como é que eu vou embora? Esse aqui tá bugado Foda-se Gente, eu não sei sair Ai, não me morde, cara Gente Caguei Eu quero ir embora, só Cara, não é possível Mano, é pra cá Eu nunca vim pra cá Ah, slime Eu nunca vim pra cá, mano Caralho, tem todas as áreas do jogo mesmo Nossa senhora, eu não sabia Nossa, mas o slime O portal foi abrindo o canto esquerdo Do meu saco, hein, mano Puta merda Ali em cima Deus amado Eu tive que vir do outro lado, velho Jesus amado Me dá esses slimes aqui Tomara que eu esteja bugado Esse tá bugado Ai, agora sim Tofu Não tem muito burr Mas eu tenho spray corretor Caralho Eu não sabia que bater na moita Matava, tá ligado? Me dá slime Eu quero slime Vem você Vocês dois Gente, eu posso ir embora Yes Fu Fu Consegui Nossa, se tivesse ido embora mais cedo Provavelmente ia valer mais a pena, né Mas, enfim O que que tem aqui pra mim? Tá, eu vou ganhar a meluína dos drones Eu quero só saber Quantos aqui é pra desbloquear a fazenda dele, mano Deve ser bem caro Deve ser uns 500 Eu acho que é 500 Puta merda Mais um Ah, ele vai falar comigo Nossa senhora Eu não quero ler hoje, mano Eu já li muita coisa Hum, algo não está certo Não está certo mesmo A simulação que eu tenho executado Para prever Seu desempenho nesse projeto Não corresponde aos resultados reais Como isso é possível? Ah, eu sou muito melhor, né Eu confio nas minhas simulações Para tudo E elas sempre facilitam a minha vida Mas, e se elas estiverem erradas? E se... E se existir algum outro fator Que nem eu mesmo possa simular? Eu teria que criar uma fórmula Totalmente nova Para incluir essa descoberta E o que isso muda Com relação às minhas simulações anteriores? Todas as experiências e pessoas Com que eu deixei de lado Porque... Eu preciso pensar no assunto Eu adicionei meu diagrama avançado De drone ao seu lab De acordo com os meus cálculos Ele será muito útil para você Bom, espero que sim, pelo menos Agora eu... Eu preciso pensar naquele assunto Imediatamente Mas por favor Recolha seu relatório de erros Na simulação Estou muito perto Para isolar a fonte do erro Responsável por produzir os lábios falhos Em troca Vou preparar uma recompensa Vultuosa para você Executar o diagnóstico Na simulação 392296 Usuário Vroom Senha Vroom Muito caro Ô, Victor Lava de Deus Mini privadinha Tá Nossa senhora Nossa, vai demorar um bocado Gente, eu vou fazer isso em off, tá? Porque é sempre a mesma coisa Só ficar caçando slime Talvez no fim do vídeo Eu faça mais uma... Mais uma caça, na verdade Eu quero Ver quanto custa para fazer o drone avançado Drone avançado Cadê? Mentira, que eu não posso... Cara É uma maldade Porque eu não sabia que tinha um drone avançado Eu já fiz vários drones normal O que o drone avançado faz? Uma versão mais avançada Que tem capacidade de realizar duas tarefas ao mesmo tempo Cara, eu queria duas tarefas ao mesmo tempo, mano Eu queria muito duas tarefas ao mesmo tempo O amedonho tá sem água, inclusive Cadê a minha água? Nossa, quando eu volto de lá Eu volto sem água Cara, deixa eu ver O que mais tem pra fazer aqui, mano? Estação médica Eu botei, mas nunca mostrei Sino É uma bosta É só um sino que deixa os slime bravos ou não bravos Armadilha pra gordo Não tenho clonador de galinha Preciso de acosofável Gente, eu vou atrás De pegar meus itens Cara, tá perto, né? Eu tenho teleporte agora É só vir aqui Vem rapidinho Calma O que que tá minhas maquininhas? Ah, aqui minhas maquininhas Perfeito Vamos pegar aqui os itens E torcer pra vir um pó de lava Na verdade, pó de lava não vem aqui, eu acho Pó de lava é lá no vulcão, né? Preciso ir lá no vulcão Eu acho que eu não tenho TP pro vulcão, né? O único lugar que eu não tenho TP é lá Se padrinho vai fazer isso Eu preciso de um TP Pro vulcão pra farmar pó de lava Tá, peguei três maquininhas Onde é que tem mais aqui? Gente, eu tô ficando Meio sem coisa pra fazer no jogo Porque já tá acabando Então, provavelmente A partir de agora Vai ser vídeos bem mais Eu andando por aí, tá ligado? E caçando item E caçando slime Do que explorando lugar novo Realmente Calma, cadê a outra? Tá faltando uma Então já fiquem avisados Tá ligado? Eu achei Aí Mais item Vou voltar pra casa E eu, na verdade Eu quero pegar a Xofava A Xofava Outro teleporte Tá, vamos ver que a gente já tá aqui do lado Vamos guardar, né? Senão ele vai ficar sem espaço Ah, eu faço slime Indigone A gente tava precisando E pedra gelatinosa Dá pra fazer mais um teleporte, mano? Tecnologia Não, eu preciso de caco de vidro Que é no lugar novo Vínculo de refinaria Eu preciso de geleia real Vamos lá na floresta logo? Eu quero muito pegar os bagulhinhos, mano Cadê? Aqui Por favor, vem uma geleia real Eu só preciso de uma geleia real Cadê os outros? Ah, dois aqui Aí Cara, não vem geleia real, mano Eu preciso muito de uma geleia real E não vem Porra Aí é foda, mano Gente, não vai vir geleia real Vocês querem ver? Vamos apostar sete reais e meio Cadê o outro? Tá faltando um, tá? Vai vir no último Vai vir no último Ah, aqui Aqui já veio 100% Ah, tinha uns bagulho que eu não peguei, inclusive Cara, não veio uma geleia real, mano Eu só queria uma geleia real Porra Opa Tô voltando um Eu preciso começar a fazer os bagulhos avançados já, né? Eu tô usando o intermediário Eu já desbloqueei todos os avançados ou não? Eu não vi Eu lembro de ter aparecido um Será que eu já desbloqueei todos? Ah, mas tem mais coisa pra eu pegar Tem no vulcão, né? O problema do vulcão é que tá longe Eu queria fazer um teleporte pra ir lá E já botar um teleporte, tá ligado? Se eu não me engano Eu vou ter o teleporte pro bagulho de vidro E não pro Pro bagulhete lá Bomba master Eu só desbloqueei a master do Da broca? Cadê os avançados? O master desse aqui? Eu não desbloqueei ainda Olha que bosta Tá, o que eu preciso aqui mesmo? A areia e caco de vidro É, eu não tenho ainda, mano Cara, eu preciso de água Eu vou ter que ir lá no vulcão Vamos lá no vulcão? Cara, vamos pegar água daqui mesmo A gente vai ter que passar pra cá Pra ir no vulcão, né? Onde é o vulcão? Não lembro Pra cá Lembrei Vamos lá no vulcão Eu preciso ver se eu consigo achar Os itens que eu preciso Pegar uma aguinha E toda vez que eu vou na simulação Eu fico sem água Pelo que eu percebi Então a gente vem pra cá E esse vídeo Eu também tenho Uma Um objetivo Pegar todas as bolinhas Os treasure pods Que tem lá do Recife de Corais Lá perto de casa Porque tem muitos lá Que eu ainda nem peguei, mano O do lado de casa Eu acho que eu nem cheguei A mostrar pra vocês Então eu vou lá Daqui a pouco dar uma olhada Se não me engano Tá faltando alguns lá só Eu já pego todos Vou tentar pegar um de cada área Por vídeo Que a gente faz um tempinho bom, mano Como eu falei Eu ia tentar terminar Antes do vídeo 20 Mas esse pá vai ficar por 22, hein? Porque eu não vou conseguir Terminar antes do 20, não Faltar algumas coisinhas ainda Eu não queria terminar Faltando coisa pra fazer Então provavelmente Eu vou fazer 22 vídeos aí E, cara Onde que eu coloquei Os outros bagulhos? Eu nem contei Quantos eu já abri Acho que eu peguei 3, né? Eu só botei 3 Não, botei mais Ali, ó Lembrei Tudo aqui na Na costa Cara, não vem Cara, não era aqui Que vinha pó de periquito? Não saiu um pó de lava? Gente, eu tenho quase certeza Que é aqui Acho que eu só não tive sorte mesmo Ou não Sei lá também Deixa eu ir embora daqui Eu acho que é aqui Mas não veio nenhum pó de lava, não Cara, eu tenho quase certeza Que é aqui que pega pó de lava Calma Recurso Pó de lava Pó de lava Através de uma bomba No rancho Tendo a característica de ambos Aqui já seria uma mistura De magna e slime Pó de lava não é muito quente Porra, aqui não fala, né? Tá ligado? Eu realmente tenho que descobrir Mas eu acho que é aqui mesmo Eu só não tive sorte Então Na próxima vez a gente vem aqui Daqui 20 minutos Na verdade daqui 10 Deixa eu marcar É, no fim do vídeo a gente vai ter que voltar aqui A gente pega os bagulhos tudo de novo Vai na simulação Faz mais uma Mais uma run E aí Tamo bem, tá ligado? Vamos agora pegar os pods Que eu tinha prometido E explodir o gordo Prismático Que faltava botando um gordo Só pra eu terminar E aí acabam os gordos do jogo Se eu não me engano Se eu não me engano Eu já explodi todos Eu sei que tem os de festa Que tem um a cada semana Mas é Cada lugar Cada semana é um lugar diferente Eu nem sei onde tal Dessa semana E ele só dá a decoração mesmo Então foda-se Se eu achar por aí Eu estouro Se eu não achar Cara, infelizmente Não achei, tá ligado? Vamos aguar aqui meus drones Ai, aguadinho Vamos também aguar O daqui E o da Mochi Eu já botei um no Ogden Eu não lembro se eu botei um no Ogden Mas se pá Eu vou precisar ir lá É que eu também não tenho tempo Pra ir lá Vamos alimentar meus slimes Na verdade Eu não alimentei eles hoje Eu estou precisando de dinheiro Esse vídeo também Eu quero tentar pegar Mais uns bagulhinhos de dinheiro, mano Eu vou começar a vender meus cocô, gente Eu não estou precisando mais de cocô Lá no laboratório Eu vou começar a vender tudo É que eu queria ter o drone Pra fazer isso pra mim, né? Que é mais rápido Mas, infelizmente Agora ter o drone avançado Mentira, você está indo embora Mentira, mano Meus slimes estão fugindo, gente Eu não estou acreditando nisso Eu estou muito triste Eu vou jogar tudo o comida lá dentro Pra eles irem comer Vai, come Come Você também Você também Vai lá, filho Toma Toma Mano, você não entrou, cara Você é muito Cara, incompetente Não é possível Não é possível Entra lá Você também Você também E pare de encher o saco Aí, entraram, né? Entraram Cocôzinho Jogar umas cenourinhas Vamos encher aqui De nabo prateado Cara, não é possível Eu estou começando A ficar extremamente chateado Com vocês, mano Estou começando A não querer mais ter Slime Prismático Tá ligado? Mosaico, na verdade Eu sempre falo errado Aí Nossa, enchi de cenoura ali E eles estão fugindo ainda Cadê o slime? Fugião Acho que fugiu mais Nossa, mano Oh, moral Eu vou jogar uma cenoura Na tua boca Cadê o outro? Tinha mais um aqui fora Bombado A moral, mano Eu não estou aguentando Eu não estou tangando Eu não estou aguentando Eu não estou tangando Os bichos Residuam Cara Eu estou realmente Começando a ficar Um pouco triste E eu não estou brincando Vai ficar puto Com esses slimes, mano Aí Agora Aqui não preciso Tó, come aí Aqui também não Pode comer aí Uma cebolinha Vocês curte Aí, maravilha, mano Maravilha Vamos vir aqui Molhar esse drone Eu quero dar uma olhada Nos preços, mano Se eu não me engano Vai até o nível Mais de 20 De 7Z E eu ainda estou no 13 E se eu quiser terminar No episódio 22 Eu preciso um pouquinho Mais rápido E tem uns bagulho Aqui também, mano É que eu preciso Do mercado portátil Para começar a vender, né Caraca Na verdade Aqui é fruta, né Não é nem cocô Eu precisava também Dos bagulhinhos, mano Os 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 TP Mas eu não tenho Pó de lava Para fazer, né Ah, que foda-se Na verdade Ali tinha drone Eu não lembro se ali Tinha drone Acho que não Mais uma aguadinha Vou lá no Ogden Aguar aquele também Cara, eu não estou aguentando Não estou aguentando Se vocês fugirem mais uma vez Eu vou jogar vocês na água Quem estiver fora Quando eu voltar aqui Vai para a água Infelizmente Não está dando Vocês são bonitinhos e tal Mas são muito chatos, mano Eu não estou tankando Desgraça, velho Olha lá Cara, toda hora tem um a menos Eu sei lá onde esses bichotão Também, foda-se Eu vou lá no Ogden Aguar meu drone Que eu ganho mais, tá ligado? Pelo amor de Deus Cadê o drone daqui? Aqui, tô Tava trabalhando ainda Eles não tinham perdido a água Mas depois eu vejo O que tem por aqui, mano Cara, como eu falei Quem desobedecesse É para a água Tem um filho da puta Ali em cima E infelizmente Eu cumpro o que eu prometo Prometo não Prometo Ou seja Foram pra água Não tô aguentando mais Manga Galinha É que eu não tô alimentando eles Tá ligado? Mas faz parte, gente Às vezes eu demoro Pra vir pra fazenda Eu sou um fazendeiro muito ocupado Não tem muito o que eu fazer Cara, não curti essa cor Eu quero mudar essa porcaria Tá muito feio, mano Eu quero botar Ah, mano Eu não lembro o que eu já botei Ervilha Acho que eu não botei, né? Vamos botar ervilha Vai ficar tudo verde Mas é a vida Nossa senhora Tá dormindo o olho Só de olhar Jesus amado Acho que eu já botei sim Cara, o cocô Esse tá valendo a pena O boom tá valendo a pena Esse aqui tá valendo a pena Nossa, e todos os novos também Gente, eu vou começar a vender cocô Eu vou botar o meu drone aqui Pra vender cocô Em vez de pegar E aí Fica melhor, né? Pega plorts Da origem Silos E destino Mercado de plorts Pode vender aí pra mim, mano Eu não me importo Se o preço está alto Tá baixo Eu tô com muito cocô sobrando É, ó Nossa senhora Não, vamos vender Vamos começar a vender Bom, agora Agora eu quero pegar Meus pods de De prêmio Porque Eu não peguei os daqui, mano Deixa eu só ver quantos tem Opa Ué Calma, no meu rancho tem Tá faltando um pod? Gente, você tá marcando Que tá faltando um pod no meu rancho? Eu não peguei o pod do rancho Mas depois eu pego, mano Caralho Nem sabia que tinha Eu peguei um Que ficava no lab, se eu não me engano O outro eu não sei onde tá, não Tem um aqui atrás Na verdade tem três aqui, mano Se eu não me engano Um de cada cor Vamos dar uma vinda aqui E eu também tô com um mapinha Falando onde tá cada pod Então se eu não lembrar onde fica Eu infelizmente Eu li e olhei E li e olhei Não consigo falar Irei olhar na minha cola Arbusto esponja Nossa Fico muito feliz Aqui tinha um Uma galinha presa também Vou libertar ela O que vai vir aqui? Tá Tá Pó de lava Eu tava precisando Nossa Se eu soubesse que vinha pó de lava Eu vinha aqui antes, mano Na moral E tem mais um aqui Se eu não me engano, né? Um azulzinho É aqui mesmo Vem Acho que não vai vir item não Acho que vai vir decoração Não tem espaço pra cair item Ah, teleportador violeta, mano Eu tô sem energia Ai, deu certo Tá Agora Tá faltando metade ainda Nossa senhora, gente Eu acho que eu não lembro Onde estão todos Eu vou ter que Vou ter que apelar pra cola Daqui a pouco Mas eu sei onde estão alguns Eu acho que aqui Pra cá tinha mais uns Naquele lugar secret Que eu venho bem pouco Aqui embaixo, ó Aqui? Onde que fica o pod daqui, mano? Eu nunca lembro Eu acho Calma Opa Opa Ah, eu já vim aqui Eu lembro Acho que eu já mostrei É que eu não peguei o pod, né? O que que tem aqui? Ah, item Ah, aceito Vai, já tô com esses itens aqui mesmo Caralho Veio os mesmos itens do roxo Da hora Calma Onde que eu tô? Eu já vim aqui Nossa, eu tô naquela ilha Que dá na caverna Nossa, da hora Eu lembro que tinha mais um pod azul aqui Que eu já mostrei, inclusive, né? Aqui, o pod azul Nossa, eu dei maior volta na minha fazenda, mano Não sabia que tinha esse Esse caminho Plataforma de saltos Ah, eu acho que aqui não vai ter mais nada Eu acho Será que eu olho na cola? Não sei Acho que aqui não vai ter nada, não Vou dar uma confirmada Sem olhar na cola Mas tenho quase certeza que eu já peguei Tudo daqui Se vai ter Vai ter nessa pedra aqui, ó Não E eu tô com medo de cair Então vamos esperar recuperar minha energia E aí a gente sai Né? Ali meu TP, inclusive Tá do ladinho de casa, mano Vou botar lá na caverna Aí Vamos dar uma andada aqui por cima Só pra confirmar Eu quero olhar na cola Só se eu realmente não lembrar, tá ligado? Enquanto eu lembrar Eu quero lembrar Entenderam? Eu também não Mas é o que eu falei aí Saiu slime aqui? Ah, um slime Slime rosa Curti Tá Acho que aqui não vai ter Ah, tinha, ó Olha lá Um azulzinho aqui, ó Tome Esse é o do rancho Esse é o do rancho Achei Cápsula da moda mergulhador Eu preciso da cápsula da moda Porque é um bichinho de brinquedo Que eu já comprei, né? Se não me engano é o polvo Quem que eu vou botar cápsula da moda mergulhador, mano? Quem que quer ser mergulhador? Ah, mano Tá brincando Tá brincadeira comigo Só que é uma brincadeira de mau gosto Não, não, calma Calma, calma, calma Eu preciso dar um jeito nisso Eu preciso dar um jeito nisso Eu não tô aguentando Eu não tô tancando Eu vou ficar louco Eu tô um passo de ficar louco Cara, não adianta eu ficar jogando eles lá dentro Que eles vão ficar saindo, né? Idiota, burro Eu vou na mina aqui pegar comida, mano Pelo amor de Deus Nossa senhora Slime quântico é muito ruim, mano Eu não quero nunca mais criar esse tipo de slime Jesus amado Como dá trabalho Trabalhando aí, filho Vou jogar uma aguinha pra você aqui, ó Toma Aí Mano, vou pegar umas peras É quântico com o quê? O quê ali? Quântico com red Ele comeu caoca É Ah, mas vai comer pera também Foda-se Ah Não, vou pegar mais Por onde tá? A gente já tá aqui E pegar também 50 desse Aí Que já tava cheio, inclusive Maravilha Maravilha Guardar esse spot de lava Eu, inclusive, tenho minha mochilinha Que eu esqueci Opa Não Aí Aí Cadê minha mochilinha? Bota a mochilinha aí Vínculo de refinaria Pode ser Ah, e agora eu quero também fazer os TP Que eu tinha prometido Eu acho que o TP eu não consigo, né? Preciso de De areia Eu posso fazer os Depositador Mas antes Pelo amor de Deus, gente Volta pro rancho de vocês Volta pra onde vocês pertencem Que vai tá cheio de comida lá dentro Olha lá, ó Tão comendo Todo mundo lá dentro tá comendo Por que vocês não vão lá comer? Cara Nossa, eu tô realmente ficando puto Porque eu não tava considerando Que eu ia perder 10 minutos desse episódio Alimentando slime e fujão Vai, rombado Vai lá Vem você também E vai comer Eu vou jogar um na boca de cada um Pra parar de encher o saco Tó 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 Se não comer é porque não quer Tá ligado? Aí Nossa senhora Que trabalho Que trabalho que dá Ah, pelo amor de Deus Tó Não, isso aqui é inacreditável Isso aqui é inacreditável Porque você já comeu Porque você tá dando TP pra fora É inacreditável É inacreditável isso que tá acontecendo Pô Eu não tô acreditando Isso que significa inacreditável É algo que eu não acredito Eu não acredito Por que vocês tão fugindo, gente? Tá cheio de comida E foda-se Cara, mais um Mais um e vocês também vão pra água Mais um e vocês também vão pra água Vou te dar mais uma chance Tó Come Vai comer Vai comer Aí Pronto Vai pra água Vai pra água Não quero saber Você vai pra água Não quero saber Infelizmente Hoje eu tô sem paciência Você vai pra água Você também vai pra água Se acabar os slime Eu vou fazer novos Sem quântico Porque eu cansei É muito bonitinho Eu gosto muito dos quântico Mas dá muito trabalho Não quero saber Ah, pelo amor de Deus Tá achando que é palhaçada, porra Ah Gente, esqueci o que eu ia fazer Completamente Continuar pegando os pod, né? Vamos lá pegar os pod Que tá faltando uns lá no dry reef Cara, quem curte fruta? Vocês curtem fruta? Aí vocês vão dar trabalho daqui a pouco, né? Vou jogar umas frutas aí pra vocês, mano Aí, come fruta Se sair do cercado Vai pra água Tô falando Não tô de brincadeira não, mano Aqui tem minha cistinha de basquete Ali eu já peguei Pra cá já peguei Aqui Acho que não tem mais nenhum Deixa eu só dar uma confirmada Aqui nessa beira Que eu acho que não tem Ali perto daquele gordo Tinha algum, mano? Eu não lembro Eu acho que tinha Ou aqui Aqui tinha algum Ah, pra lá Calma, tem uma bolinha Eu acho que tinha uma bolinha aqui embaixo Não sei se foi a que eu já peguei Ou é outra Eu acho que é a mesma É a mesma É, tá Tá, 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 tá Tô me reconhecendo aqui nos meus conformes, mano Vamos Vim por aqui mesmo Eu acho que eu não vou ter energia pra ir pra lá Então vamos dar uma esperada Cara, aqui minha vaca tá muito feia verde também, né? É um verde meio Meio Porra, musgo Meio feio Eu preciso mudar minha vaca Pelo menos Tá, eu acho que aqui Ia ter uma bolinha Ou é a mesma bolinha Que eu já peguei ali Eu acho que é a mesma Onde que é lá? É, não Não tem mais nada, não Aqui não tem Dá pra subir na árvore Mas eu não quero, tá ligado? Pra lá Tem uma naquela arvrona Não tô me lembrando de mais nenhum Acho que na caverna Onde tinha o slime vagalume Gordo Também vai ter Eu acho que eu não peguei a de lá E aqui em cima Cara, eu lembro que quando eu comecei a jogar Essa foi a primeira cápsula que eu peguei Antes das verdes Porque eu não tinha achado nenhuma verde ainda E na verdade quando eu jogava nem tinha Eu joguei na atualização que colocaram Colunas de coral cor-de-rosa Nossa senhora, mal vejo a hora De poder fazer uma coluna de coral cor-de-rosa Ai, é um dos meus maiores sonhos Encher de decoração por aí Aqui Tinha uma bolinha Ah, bolinha verde que eu não abri ainda Vai vir item Tomara que não Tá, lâmpada de slime violeta Aceito Quantas faltam? Três Três bolinhas Eu acho que as que estão faltando Não são aqui É lá naquele teleporte Que tem ali naquele Nunca abri essa porta Abri Eu achei que tava fechada essa porta aqui Aquele ali Eu abri Tinha alguma aqui pra eu abrir? Eu acho que aqui tinha uma Não tinha? Eu tô ficando maluquinho Gente, eu não lembro Esse pó vou ter que dar uma olhada na cola, hein, mano Ou é ali em cima Aqui não tinha? Eu tô ficando maluco Toma uma olhada pra cá Ué Não que eu veja Eu acho que não vai ter, não Eu quero ir pro TP mesmo Vamos lá pro TP? Ali eu já abri Já Aquela lá Eu lembro que eu já abri Pra cá Eu acho que tinha duas Eu só não sei se eu já peguei as duas Eu acho que tinha uma verde e uma roxa Não era? Gente, eu não lembro Eu vim muito pouco nesse local Porque Cara, não tem muita coisa pra fazer pra cá, né Sendo bem sincero É bem podre esse local aqui Mas Cara, tinha uma bolinha na água? Cara, eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que dar uma verificada no No meu wallhack, hein, mano Porque eu acho que eu não vou achar sozinho Eu lembro que aqui tem Aonde que é? Eu não lembro Mas eu sei que tem Ainda bem que tem Loja sem pisar de graça Mas foda-se Gente, eu não acho Não acho Não encontro Eu tenho vergonha Mas pode tentar Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Que lindo isso que eu cantei Adorei É ali? Não, ele era uma preda Acho que era aqui É aqui em cima Acalmou Ó, o que que tem aqui mesmo? A gente não pode aqui Ali, ó Ué Não era aqui? Ah, era ali, ó O daqui eu já abri Cara, aí é foda Porque o que eu lembrava Eu já abri Eu não lembro onde tá o outro Acho que tem mais um nesse local É, 11 de 14 Se eu não me engano Tava faltando um aqui ainda Gente, eu vou dar uma olhada Na minha cola Calma Tá, gente Aparentemente tem uma cápsula Azul aqui Que essa eu já vi É pra cá Aqui na minha frente, mano É aqui em cima? Como é que é essa cápsula azul? Ah, acho que é pra cá Eu já vi ela Eu só não consegui abrir Quando eu vim aqui, eu acho Eu acho que eu já mostrei Ah, lembrei Aqui, ó Girando aqui, é Uma cápsula azul Vai vir item? Olha que não Vai vir item Ah, pode lava Pode ser Tô aceitando Pode lava E tá faltando uma roxa Aqui Ou seja Pra lá Só voar que a gente acha Em algum momento A gente vai achar Essa roxa eu já peguei Ah, lembrei Ela fica embaixo da terra Tendo um buraquinho Eu acho que eu já mostrei Também É bem aqui, ó Well Tome Bem aqui Tá, então essa área Mais separada Já pegamos as três Vai vir item Cápsula da moda graciosa Ai, que lindo Vou te salvar, filho Não vou deixar você cair, não Ah, mas você também Você vai pra fora Tá ligado? Tá, agora Tá faltando Um Puta merda Tá faltando uma cápsula Não é aqui Porque aqui somos só três De acordo com o meu mapa Esse mapa está correto, né? Então Eu sei que também tem uma cápsula Da DLC Mas é só Uma DLC Ela é 20 reais É literalmente só Slime É só esses bagulhos De colocar no slime De enfeite Eu nem comprei, viu gente? Mas tem como ter a DLC De estilos Mas eu achei tão Mano, tão bundinha Que eu nem Eu nem me preocupei em comprar Mas se eu não me engano Também tem umas cápsulas dela Deixa eu abrir essa aqui E aí você vai achando Mais decoração, né? Mas, cara Sinceramente Foda-se, tá ligado? E isso aqui Uma fruta Cara, vamos dar Vamos dar alimento Pra esses pobres coitados aqui Porque eu não quero ter que jogar outro Lá pra fora Quando você tava perto Você vai voltar Se tivesse muito longe Tipo esse aqui, ó Esse aqui Ele tá me irritando Então Você vai pra água Tá ligado? Não tô com paciência Eu já falei Saiu do cercado É água E se eu ficar sem slime Do tipo Cara, eu vou fazer outros Tá ligado? Eu sou um fazendeiro Eu não preciso disso Meu marido tem dois empregos Meu Deus Eu tô com 15 mil reais Agora que eu vi o meu dinheiro Vou pegar umas frutinhas aqui também E pra evitar Que aqueles fãs da puta Ficam fugindo Eu vou jogar Ai, que susto Achei que era um tar Era meu slime Slime espantalho Vou dar uma frutinha aqui pra eles Fruta e carne, né? Então Frutinha aqui pra vocês, ó Aí Maravilha Cara, eu vou encher isso aqui Foda-se Esses bichos é muito chato Ai, esses aqui Eles tão comendo sozinhos Se eu não me engano, né? Carne e legume Não come fruta Cara, eu tô com um cinquentinha Disso aqui, mano Eu vou vender Porque o que mais tá valendo a pena É esse aqui Vamos pegar esse cinquentinha Que já tá aqui E aí eu quero comprar Um bagulho do 7z, mano Cara, tinha mais de cinquenta Achei que tinha cinquenta certinho Esse aqui tem cinquenta certinho Eu contei errado Foda-se Vou pegar os que dá aqui também Vender esses aqui Aproveitar que hoje Hoje é o momento de vender Porque amanhã provavelmente Vai estar tupífio Se eu não me engano O drone ele pega Qualquer plort e vende, mano Ele não vende Tipo, todos de um Depois todos de outro Então provavelmente Provavelmente amanhã O preço vai estar pífio Vou vender Cem reais Cada slime desse aqui Olha Nossa senhora É muito dinheiro É muito dinheiro Nossa Ó Ó Ó Nossa Cara, eu vou aproveitar Acho que até meia-noite Vou dar uma vendida em Em cocô Vamos dar uma ajudada No drone O coitado Tá trabalhando Sozinho Né, tadinho Cara, ele só não pode Vender o meu molhado Se ele vender o meu molhado Eu nunca vou bater Trezentos, né Eu queria muito Tentar bater Trezentos Aqui não muda nada, né Mas eu queria tentar Olha lá Ele tá vendendo do cristal Vamos ver se ele tem Algum sistema Ou ele pega qualquer um Eu acho que ele pega Qualquer um É que ele demora, né Ele é devagar Esse filho Esse meu filhão É bem do devagar Vamos vender do feral também Aí, vendemos do feral Cara, vamos pegar Do red Que eu já vendi E vender mais, né Porque senão A gente vai vender um de cada Aí sim O preço vai estar pífio Amanhã E amanhã Eu vou ganhar nada de dinheiro E vou vender cocô à toa, né Aí Porte red Um molhado Não vou pegar Por motivos de Não quero Esse cinquenta aqui Acho que ele já pegou Cinquenta do azul Cara, ele tá vendendo do cristal Acho que ele realmente Ele tem um sistema dele Mas eu tenho o meu E o meu é Pegar cinquenta de qualquer um E vender, né Então Cara, eu quero dar Esse tofu Pra esses slime Que tão enchendo meu saco aqui Cara Vou pôr trinta e dois Aqui, ó Toma Come aí, rapaziada Vocês enchem muito o saco Ele também acha que não apodrece Então eu posso deixar aí no chão Aí Para de encher o saco Vocês, tá ligado? Vocês estão num lugar muito nobre Da minha fazenda Pra ficar enchendo o saco Aí Vamos vender esses aqui E tentar comprar uns bagulho Do 7Z Aí Tentar fazer uns Depósitos de De fruta também Nossa Tem muita coisa que eu quero fazer Aqui Como eu tô com o mapa na tela Eu não tô vendo quanto tempo tem de vídeo Deve estar aí com uns Quarenta Tipo a quarenta minutos de vídeo Tá O azul tá podre Mas eu tô vendendo Porque não tem problema Cara, trinta e seis mil Vamos ver quantos 7Z A gente consegue comprar aqui Clube 7Z Tempestade prateada Troféu Slime 1 Nossa senhora É quinze mil, mano Ai meu Deus Tempestade prateada Dois 20 mil Croma Aurora E Croma Vespertino Aprimoramento do Matagal 25 mil Puta merda, mano É muito caro É muito caro Tá ligado? É muito caro Vamos trocar essa ervilha? Que Deus amado É muito feio Aurora Pode ser, mano Vamos botar o Aurora em tudo? Aurora Aurora E Aurora Como que tá o Aurora? Cara, bonitinho Parece muito padrão Acho que Miss Camaro, gente O troféu Slime Olha lá ele Bonitinho Gente, mas vamos aproveitar Que é antes da meia-noite Vender uns cocô E aí eu continuo procurando Aquele último pod que falta, né? Esse daqui Cara, eu não sei se esse daqui Eu vendo ou guardo o meu lábio Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar uns 20 Não, que se bem que eu uso ele Pra fazer os bagulho avançado, né? Eu acho que eu não vou vender Do mosaico, hein, gente? Se não me engano Do mosaico não tá valendo tanto também O quântico tá Então o quântico eu vou vender Me dá mais esse aqui também Porque eu já aproveito a viagem, né? Deixa eu ver quanto que tá o mosaico Não, o mosaico tá 60, mano Vamos guardar? Aí, vamos guardar o mosaico O quântico nós vende Vamos olhar qual o cocô Que eu tô precisando Deixa eu ver Não preciso, não preciso Tigrado, preciso Fosforescente, não preciso Mas é bom, cabum O ígneo não tem nenhum, hein, mano? Plorte emaranhado também não Torvelinho Nossa, mano, eu tô muito pifo E uns cocô Deixa eu vender esse daqui Eu tenho que aproveitar Cara, eu queria muito comprar Pelo menos mais a evolução Do matagal, né, mano? 25 mil Será que eu consigo 25 mil Nesse episódio? Eu vou lutar pra conseguir, mas Pô, não tô sentindo muito Tá ligado? Tá, ele tá pegando feral agora Ele tá pegando feral daqui? Ah, tinha cocô feral Nossa, eu separei em dois Dois montes, mano Eu nem percebi Aí, red Perfeito Vamos pegar agora Feral E aí vamos pegar também Mano, qual mais eu pego, velho? Um que eu já vendi Esse aqui Esse azul Pode ser E o quântico? Vou pegar uns quânticos também Como que ele não quer nada Aí Vamos até 100 150, né? Aí, agora a gente pega o quântico Vai até 59 Esse slime que tá com a sombra Ali em cima do moço Ai, meu Deus Onde ele foi? Acho que eles não tão com fome Que eu joguei os tofu pra eles, né? Mas se ficar Com fome também Cara, minha pedrinha Cheia de coisa Tá bonitinha Eu gosto dela Tá, vamos vender Cara 25 mil É muito dinheiro Podia ser um pouquinho mais barato, né? Tá indo Mano, tá avançando muito Foi de 10 pra 15 Pra 20 Pra 25 Tá aumentando 5 mil Cada nível, velho Tá maluco? Eu nunca vou conseguir terminar Antes do dia 100 Assim, não Quer dizer Vou Porque não ficou nem metade, né? Vai precisar vender mais um pouco Cara, eu mudei completamente O objetivo do vídeo No meio, assim Eu simplesmente decidi Que eu ia Cara, vender Cocô, tá ligado? Essa é a vida, tá ligado? Não tem muito o que eu fazer Eu sou assim Eu mudo de ideia rápido Eu me Eu me distraio com facilidade Aí Aí, maravilha Cara Terminar o Red logo Que o Red tá valendo a pena Puta Mano, não vai dar tempo Eu acho que eu vou correr lá e vender Porque tá quase meia noite Aí Vou pegar uma aguinha ali nele Antes que ele pare de trabalhar Vambora, 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 vambora Dá tempo Por favor, dá tempo Por favor, dá tempo O de cristal tá valendo muito a pena Eu não tenho cristal Eu tenho o azul O azul é podre Vende o Red Ele tá vendendo Ele tá vendendo Ele tá vendendo muito Cara, qual que é a capacidade dele? 50 também? Não vai dar É Infelizmente Vamos ver como vai ficar Essa porcaria desses preços, mano Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Jesus amado Ah Saber Foda-se Eu só preciso de mais mil mesmo Mil meu com mil teu E a gente termina o que eu preciso Vamos pegar aqui Cara, o Red não tá tão ruim O que tá ruim É o Red que tá ruim, na verdade, né? Esse feral não ficou ruim não, mano Nossa, eu tô com muito cocô Desse aqui, ó Vou vender, foda-se Na verdade eu vou guardar no meu lab Guardar um cenzinho no meu lab Ai Porque senão ele vai começar a vender, né? O meu drone agora ele tá programado pra Vender qualquer cocô Então vamos pegar aqui Até 150 Gente, como eu falei Tá acabando Slime Rancher Então Não tem mais muita coisa pra eu fazer por aí Eu tenho que só pegar os pods E explodir o gordo, né? Inclusive eu quero ir lá agora Explodir aquele gordo Pegar uns vegetal Mas antes eu quero comprar o bagulho Cara, aqui ele tá na minha frente, tá ligado? Eu que devia ficar aqui no meio Ele que tinha que desviar de mim Eu sou o fazendeiro, pô Mas eu aceito Ele é uma máquina Eu que penso Então eu aceito Eu que tenho que desviar dele Aí Vamos comprar aqui A evolução do Matagal Eu nem lembro o que acontece Na evolução do Matagal Mas eu vou comprar Cara, o próximo nível Mangusto Dançarino 1 Que eu vou liberar Salamandra e Caribenho Adorei, mano Mas eu não sei Gente, até que nível vai o 7Z? Alguém sabe aí? Porque eu posso olhar na wiki Mas provavelmente assim que acabar o vídeo Eu vou esquecer, né? Então se alguém puder falar nos comentários No comentário eu leio Cara, ficou bonito Agora que eu tô vendo Não mudou muito Tá ligado? Botou aí uns caminhosinho Umas plantinhas Tá brincando comigo Cara, eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Vocês não podem falar que eu não disse Eu disse Galinha Cenourinha Você come cenourinha, hein, filho? Pode comer Tá, adorei o meu matagal novo, mano Tá igualzinho como eu tava antes Só que tem 5 madeiras no chão E um arco de pedra Mas tá bom Tá bom Tá, agora Eu quero pegar vegetal Me dê vegetal Que eu quero estourar aquele gordo Cristal lá no deserto A gente tem o TP Então vai ser bem rapidinho Eu só não sei subir até lá, né? E a gente pega a última bolinha que falta E aí a gente faz Um bagulhinho lá do Victor Que eu tinha prometido E aí Só isso, na verdade Não tem muito mais o que eu fazer E fim do episódio Aí, perfeito Cara, estamos com uma quantidade boa Vou lá pegar meu TPzinho E a gente vai pra lá Estourar aquele gordinho Eu tava bebendo uma aguinha Até chegar lá Falei, muita coisa diminutiva, né, gente? Eu sei Vai ter esse hábito Tá, onde é que eu tô? Me perdi Ah, frutinha aqui, mano Ele come legume, né? O gordo que falta Aqui os cactos Inclusive dá pra fazer lá em casa, mano É só isso aqui, ó Fica preso E daqui a pouco cai Daqui a pouco cai Daqui a pouco cai Acho que fica mais tempo Do que eu sabia, na verdade O cara tá preso até agora Tá de brincadeira comigo Eu achei que era mó podre Aquela porcaria É que é podre, né? Vou deixar aquilo lá pra quê? Mas, pô, ficou mais tempo Do que eu imaginei que ficaria Olha lá Vou deixar ali uma cenoura Será que os slime comem Ficar preso no cacto? Ai não, que horroroso Não devia ter deixado lá, não Tá, onde é que é? Eu me perdi completamente Qual que é o jeito mais rápido De chegar lá, mano? Gente, eu não lembro Como chega lá Eu tenho mapa, né? Pra cá Pra cá Pra cá? Aqui, ó Ah, tá Só seguir reto Só seguir reto Eu acho que é aqui Eu acho Mas eu acho Gente, não lembro Onde é que eu tô? Pra onde é que aqui vai? Não, não é aqui É aqui? Não é aqui É pra cá É pra cá? Gente, eu não sei Eu tô completamente perdido Tem uma bolinha pra eu abrir Aproveitar que eu já tô por aqui também? Agora que eu tô lembrando Gente, eu não sei onde eu tô Me localizei É aqui Nossa senhora Achei na cagada Eu acho, mais ou menos 40% cagada 60% lembrada Mas a maioria foi cagada Tá, como que eu subo ali, mano? Tá rolando um terremoto aqui Terremoto não Vai dar moinho Acho que é assim, ó Sobe na árvore Aí dá árvore Sobe nessa árvore É que tinha uma bolinha Se eu não me engano Em algum lugar tinha uma bolinha Aqui, chegamos Chegamos No gordo Mas a questão é Eu acho que tem alguma coisa aqui pra cima, mano Eu queria muito pegar É uma bolinha aqui, mano? Cara, eu acho que tem bolinha Calma, antes de eu estourar o gordo Vamos aproveitar que a gente já tá aqui E dar uma voada, né? Como quem não quer nada Eu acho que a gente não dá pra chegar Tá, foda-se Não sei onde tem bolinha, mano Quando eu estiver aqui procurando bolinha Eu pego ela Vamos dar cenourinha pra ele Aí vamos dar também Quer dizer, cebola Essa é cenoura Cara, ele não pode crescer muito, né? Porque ele tá dentro de um buraco Pelas minhas contas Daqui a pouco ele tem que explodir Senão vai ficar muito apertado Tá ficando apertado Tá tremendo Tremeu muito Vou pegar essas cenouras fora O que que é aqui? Aceito Ornamento rosa? Nada Chave Que eu não sei mais onde eu uso E porra nenhuma Adorei Mas abri um caminho aqui Pra um lugar Que eu sei que tem coisa Uma bolinha Ali E aqui O que que tem pra cá? Sei lá Tem uma bolinha Eu aceito só a bolinha, mano Eu aceito Quem vai vir na bolinha? Fala que vai vir em decoração Que eu tô com preguiça de levar item Joguei fora Bomba Master Então é assim que acha a Bomba Master Eu preciso do apiário Gente, eu preciso achar o apiário Antes do vídeo terminar Porque no próximo eu já quero fazer as Bomba Master Gente, eu preciso saber onde tá a Bomba Master Urgente O apiário Master Alguém sabe onde fica o apiário Master? Pra lá Eu já peguei a bolinha daqui Acho que eu já peguei a bolinha daqui, né? Bolinha? Bolinha? Já Cara, que inferno Eu não sei onde tá o apiário Master Será que é o último que falta lá no Recife? Acho que não, né? Tem que ser num lugar mais longe É ficar muito perto Eu achei um apiário Master tão rápido, né? Tá, vamos botar meu ornamento na minha pedra E procurar esse que falta aqui no Recife de Corais, mano Botar aqui, ó Lindo, adorei Tá, tô com 9 mil reais Ele continua vendendo coisa Cara, eu não quero que esses bichos fiquem enchendo meu saco Então Eu vou encher comida aqui pra eles Vocês também Vocês aí atrás também Cara, é muito ruim porque eu só alimento Sério? Eu só alimento os Slimes daqui de frente da minha casa, né? Eu só devia ter esses Porque o resto tá me passando tudo fome Tá, vamos chegar aqui no Recife de Corais Quando eu trocar a música eu sei que eu cheguei Ó lá Mudo? Ah, aqui já é Recife de Corais Então, tá faltando um A questão é Vou ter que pegar no meu mapa, gente Calma aí Quilo zoom Eu tô no outro lugar Gente, não sei qual que é a bolinha que falta Esse é o problema Esse é o grande problema Gente, não sei qual que é a bolinha que falta Eu tenho muitas bolinhas aqui no meu mapa E eu não sei qual que eu já peguei e qual que eu não peguei E eu não sei nem onde eu tô Onde é que eu tô? Tá, eu tô aqui Bolinha dali eu já peguei Tá falando que tem mais uma bolinha Verde em algum lugar por aqui Na verdade, mais pra frente Nossa, aqui o meu mapa tá em 4P, mano Tá meio difícil saber onde tá Ah, é aquela da caverna É a da caverna Então aqui é pra ter mais uma bolinha verde Mais duas bolinhas verdes? Onde tem outra bolinha verde aqui que eu nunca vi? Essa aqui? Achei, gente, a última bolinha Do Recife de Corais 14 e 14 Tome Árvore esponja Nossa, na moral Não acredito que eu perdi todo meu tempo pra isso Nossa senhora Mas tá Gente, eu fiz tudo que eu queria Explodir o gordo Peguei todas as bolinhas aqui do Recife de Corais Eu só queria pegar o Apiário Master, mano Será que eu pesquiso pra já pegar nesse episódio? Acho que ele pega no próximo Pega no próximo E a gente já faz os bagulho pica E agora vamos só lá voltar pra minha casa É que eu quero pegar os meus itens E fazer o bagulho do Slime falho, né? Provavelmente o vídeo vai ficar com mais de uma hora de novo, né? Mas é a vida Coloca aí em três vezes o vídeo Baixa o YouTube Enhanced E dá pra botar em 2.5 Que aí vocês veem bem rápido Né? Quem conseguir aí Eu pelo menos eu adoro assistir vídeo em três vezes, mano Eu tenho esse péssimo hábito Eu sei que é pífio Mas eu não vejo mais vídeo em uma vez, mano Não tenho paciência Tá, não é pra cá É pra cá assim que eu queria vir Então é isso Se o vídeo estiver muito longo É só aumentar a velocidade Eu sei que no começo é difícil Mas vocês aprendem Eu acredito em vocês Vamos ir pra cá primeiro Que é mais perto Tome Cara, uma geleia Uma geleinha Cara, não vai vir geleia, né? Eu tô sentindo que não vai vir geleia De novo Eu tenho esse sentimento Acabou, hein? Último bagulho Eu preciso do Apiar Master Pro próximo vídeo Urgente Que agora terminou o ciclo Das minhas maquininhas, mano Eu não quero ter que fazer mais avançada Geleia Explodiu também Tá, tá realmente no último ciclo das máquinas Mais uma geleia Pra eu ficar feliz Mais uma geleinha Mais uma Só mais uma Não veio Ah, mas tá bom, vai Veio uma Eu quero fazer o bagulho de vender, mano Pra poder vender meus cocôs em qualquer lugar Aí sim vai ficar games in the player Dears, mano Aí, vamos vir pra cá Guardar esses itens A geleia helps Pra fazer mais itens, né? Deixa eu fazer os teleportador Que aí no próximo vídeo Eu já coloco também Porque eu já ensinei como usa É só botar ali do lado Do bagulho deles Vou fazer um verde E vou fazer um rosa Aí no próximo vídeo Eu coloco, mano Se eu lembrar, né? Se eu não lembrar também É só um atalho Que eu ia fazer Mas, enfim Se eu esquecer, é a vida Onde que estão os bagulhos aqui mesmo? Tem três aqui em cima E três lá embaixo, né? Vamos pegar os de cima primeiro Não pegar os de baixo Que a gente já sobe e vai embora Aí, um Dois Não me pinica Aí, veio um diamante Inclusive que eu não preciso Mas é sempre bom, né? Como é raro Aí, bastante indigônio Cara, aqui tá faltando seis bolinhas No próximo vídeo Eu acho que eu vou tentar pegar as bolinhas Daqui da caverna E lá da floresta Porque a gente tenta terminar no 20, né? Eu sei que provavelmente Eu não vou conseguir terminar em 20 vídeos Mas eu vou muito tentar Então, é isso E eu vou trazer o extra também Do modo Five Rush Que eu acho que eu já falei em outro vídeo Ah, mas como eu volto aqui Não era aqui, mano Era lá em cima mesmo Ô, burrice extrema Eu vou levar esse slime comigo Eu quero muito levar ele comigo Olha como ele tá triste aqui, ó Ele tá com fome, coitado É, na minha fazenda Ele também vai ficar com fome Vou deixar ela aí mesmo Ele vai sofrer menos aqui Aí Tá, aqui pegamos Onde que tá faltando? Nossa Senhora Lá no museu, mano No vulcão, na verdade Vamos ter que ir lá no vulcão, gente Aí, aí E eu quero confirmar Se vem pó de lava lá Então Cara, quando eu chegar lá no vulcão Eu volto, viu? Aí, cheguei aqui no vulcão Vamos pegar minhas bombinhas E torcer pra vir um bagulho de lava, mano Pra eu ter certeza que é aqui Eu não tenho muita certeza do pó de lava É o único item que eu não tenho muita certeza Vapor espiral Cara, não tá vindo, mano Será que não é? É aqui que pega? Pó de lava? Cara, eu tô ficando preocupado Não tá vindo Cara, é que faz sentido ser aqui, né? Ah, é aqui sim Pó de lava Ai, mano Que bom que veio na última Oxe Que isso? Slame maluco? É o Homem-Aranha? Tá, mas, gente Agora eu vou voltar pra minha fazenda Quando eu chegar lá de novo eu corto Eu só queria Cara, na verdade eu não vou cortar não Foda-se Eu já acabei de cortar Não vai ficar muito picotado o vídeo Eu acho que saiu um slime que sumiu Eu já peguei a bolinha que fica aqui, mano É uma bolinha roxa Acho que já, né? Acho que eu lembro de já ter vindo aqui Mas eu quero confirmar Você vem comigo Aí O que que tem aqui? Me mordeu Para de me morder Já Cara, esse aqui é seu novo lar Fica feliz aí Gente, eu não fiz nada Eu juro Eu só trouxe ele aqui Que eu queria que ele Mano Fosse um slime das cavernas, né? Mas, infelizmente Ele preferiu a morte Do que viver sozinho Verdade Eu sou um monstro Tá, vamos voltar pra casa Então, realmente Pode ir lá Vai lá no vulcão Próximo vídeo Eu vou botar mais maquininha Cara, pra pegar Vidro E areia Que é lá no deserto E aí, mano Cara, se pá Eu consigo terminar No episódio 20, mano É que eu vou ficar Ficar devendo uns bagulhos Pra vocês, velho Ficar devendo as decoração aqui Eu queria fazer uma lâmpada De cada Dá pra fazer Mas eu vou gastar meus itens Que eu preciso mais Pra outras coisas, né? Meus caprichos Cara, eu vou fazer a vitrine Vou fazer a vitrine Do slime número 1 E vou botar meu slime preferido Qual que é meu slime preferido, meu irmão? É o cristal com 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 prismático, né? E tá vendendo muito pouco Meu drone, hein? Não tô curtindo Isso acabou A água dele Não Por que que só ganhou 3 mil reais? Você tá vendendo qual cocô? Eu... Estranho Não lembro qual cocô Que ele tá vendendo Eu quero colocar meu slime número 1 Aqui Eu vou tirar isso Vou colocar minha vitrine Ai, não Tá virada muito pra lá Muito pra lá Vai pra cá Onde você coloca Influencia Ai, agora tá mais virada pra cá Vou colocar A minha mochilinha aqui Eu fiz duas Pra deixar uma inclusive aqui Aqui tem coisa pra comprar Não Meu slime preferido Provavelmente Cara, é um desses dois, mano Esse aqui não é Eu fiquei de saco cheio desse aqui Esse aqui é muito bonitinho E ele não dá trabalho, mano Esse aqui vai ser meu slime número 1 Olha lá Ai, que bonito Ele fica aqui, ó Cheio de luz Girando de montão Na vitrine Nossa, eu sou um fazendeiro pifo, né, mano? Eu fico explorando meus slimes Mas enfim O que eu ia fazer? Acho que eu ia no bagulho Não, é Não, calma O que eu ia fazer? Gente, esqueci completamente Acho que eu ia aqui Deixa eu ver aqui É aqui? Não é aqui não, pô É no laboratório Você não quer pra comprar o próximo nível mesmo? Deixa eu dar uma olhada Acho que sim Deixa eu deixar meu slime número 1 ali Cara, eu vou botar do lado dele O meu robô Bip e Bop Aqui, ó Pra ficar bem bonito, ó Agora eu posso botar aqui do lado Aí Vou botar também o Estevam Aí Cara, é que você tem que parar em pé, né? E esse povo aqui, ó Ele vai lá no fundo do mar Foda-se Aí, pros slimes que caiu lá Tem o que brincar, tá ligado? Eu não sou um monstro completo também Eu joguei um polvinho lá pra eles Eu quero ir lá no bagulho do Victor Não sei nem quanto tempo de vídeo tem Porque tá com meu mapa aberto Noutro monitor, né? Então, cara Torcer pra não ter passado de uma hora, só Porque senão fica muito grande Mas eu quero fazer mais uma run aqui com vocês Dos slimes falhos Porque eu provavelmente não vou mostrar mais em vídeo Só quando eu tiver já completo, né? Que provavelmente vai ser no próximo vídeo também Então eu faço mais uma run no próximo vídeo Libero a fazenda do Victor Pego Os treasure pods que faltam E acho que só, gente Já pode ir pro game de endgame, né? Acho que não tem mais nada pra eu fazer Eu esqueci o Otocassana slime Bugado Nossa senhora Eram todos bugados ali, mano Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo Cadê mais? Isso aqui não tava aqui Isso aqui não tava aqui Tava tudo aqui, mano Eu tô 100% enganado Vem Essa pedra não tava aqui Cara, eu não sei o que é de verdade O que é de mentira, cara Ah, isso aqui é muito fake, pô Isso aqui é fake demais Ixi, tá maluco Muito fake essas coisas Vai Cara, slime gordo Ele fica entrando meu chup-chup Entalando Enche o saco Aí, vem cá Vem cá, vem cá Vem, vem Nossa senhora, tá cheio Tá lotado Essa pedra também não tem, hein Ah, descobri Sabia que essa pedra não tinha É tipo o jogo dos Dos sete erros Vem 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 Vocês também Cara, ele duplicou Você viu? Que lindo Que bonitinho Ele duplicou Só pra poder pegar ele E o irmão dele Aí, vem você também Aí Aí, vem primo Vem irmão Ixi, vem, pode ir vindo Eu vou capturar todos Tipo o Ash Ketchum dos Slimes Essa pedra tava aqui? Acho que tava, né? Tá, eu tenho sete spray corretor Onde eu pego mais? Eu não lembro Cara, eu quero tentar ir pra cá, mano Eu não sabia que tava vindo pra cá Um slime rodando ali, inclusive Eu sempre vou pro mesmo lugar, né? Vamos vir pro lugar diferente? Aí, ó Tão aqui na pedreira Que lindo Essa pedra não tava aqui Tava, tava pra caralho Infelizmente ela tava Tá, agora Que que não tá aqui, mano? Essa pedra eu não tava Sabia Reconheço esse lugar Com uma palma de minhas mãos Isso aqui também não Isso é muito bom, cara Não tem muito como Joga muito fácil pra mim Eu tenho uma mente muito superior Aí, aí, aí Tá, essa pedra também não tinha Olha lá, olha lá Ela tremendo Vocês viram? Vocês viram ela tremendo? Eu juro que ela tremeu Eu não sei se vocês viram Mas ela tremeu É fácil achar É que ela não treme sempre, né? Essa é a parte ruim Aí Aí, essa pedra também tremeu Não tremeu Tô louco Tremeu meu olho Hoje faz 5 anos Completo de tremedeira no meu olho Eu vi essa no Twitter Infelizmente Lembrei dela Calma Tá, próximo Na água Essa pedra não tava aqui Sabia Mano Cara, tem coisas que meu olho Não deixa passar Tá ligado? E nem minha inteligência Porque eu sou muito inteligente Essa pedra não tava aqui Tava assim, né? O que mais não tava aqui, mano? Acho que tudo Ah, essa pedra não Cara, é bem fácil Descobrir o que não tava aqui, né? Tem uns bagulho no meio do caminho, pô É meio fácil, realmente Caramba Ele duplicou Ai, que lindo Tá, vem mais Tá, agora sim Próximo lugar Onde que iremos? Meu Deus Se eu olhei pro lado Eu quase caí, mano Jesus amado Aqui Essa pedra não tava aqui Esse cristal não tava aqui Esse cristal não tava aqui Esse cristal aqui em cima Essa pedra Esse cristal Essa galinha Pô, já tá cheio de slime por aí Vamos pegar Ai, ai Nossa senhora Tem mais slime do que eu gostaria Na verdade Ai, é que eles tão indo embora, mano Aqui é um lugar muito aberto Vem cá, filhos Cadê? Onde que tem mais? Dá pra vir aqui? Não, dá pra vir aqui Aqui é uma saída, inclusive E tem mais spray Eu quero pegar mais spray Vai pra lá O que mais tem aqui? Acho que já acabou Eles foram embora Vou pegar meu spray corretor Cadê? Pedras fora do lugar Porque ele não tava ali Eu lembro, acabei de passar por aqui Respeita, tá ligado? Cara, é que eles se matam Eles são muito bugs Eles são bugs, né? Faz sentido Essa pedra não tava aqui Tava Tava sim Quem disse que não tava Tá errado Tipo eu Ah, mas spray corretor Gosto Cara, vou começar a tirar Torta direita Infelizmente Porque eu já não vou tá lembrando O que que tem O que que não tem, mano Esse slime tá bugado Aí, obrigado O que mais? Aquilo ali Aquilo não tava aqui Isso aqui tá bugado, pô Essa pedra não tá Cara, todas as pedras ali Tavam, uma brincadeira, né? É uma falta de educação até Eu considero até um crime Todas as pedras ali Tarem corretas, mano Caralho Tudo tá certo, mano Cadê? O que que tá errado? Essa pedra Gente, eu não sei Eu não consigo acertar Isso aqui não tá Porque isso aqui tem uma bomba Tem uma bomba bem aqui Cara Isso aqui Ai, pera Ai, tá ficando triste já, mano Eu não tava acertando uma Cara, tá faltando 20 slimes 22, né? 22? É Porque agora se os bichos Começarem a me morder Realmente vai ficar bem difícil Pra mim Cara, o que que não era Pra ter aqui, tem? Essas galinhas? Essa galinha bugou, hein? Não Tava bem da não bugada Vem cá, filho Abriu a porta Não, mas eu não quero ir embora ainda não Eu quero continuar pegando o slime Onde? Essa pedra Nossa, aqui é o lugar que eu nunca acerto nada, né? Só porque eu falei Aí, venham, venham, venham Venham Não, não, não Dá mais spray Isso aqui tá tremendo Aí, 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 aí Nossa, eu tô quase conseguindo Onde que é a saída? Pra lá Eu vou indo em direção A saída Mas eu não vou sair ainda Só pra dar uma agilizada Tá ligado? Nossa senhora É muito slime É muito slime It's very much Very much slimes Sai daqui, filho Nossa, joguei na frente do slime O que mais tá tremendo? Isso aqui tá tremendo Isso aqui tá tremendo Isso tá tremendo Para Nada treme Nada treme nesse lugar Ah, isso aqui não tinha Sabia, sabia Uma hora eu tinha que acertar também, né? Não é só de erros que se fazem a vida Onde que é a saída daqui, mano? Eu tô indo, tô indo, tô indo Não acha a saída, porra? Pra lá? Tó Só Sai daqui Isso aqui não tava Tô quase Tô quase 150 Vem Eu preciso de mais dois Mais um Mais um Você, tá bugado Eu preciso de mais um E que ninguém me morda Como que eu saio daqui agora? Não posso ser mordido Sai Você sai também Você sai também Isso aqui tá bugado Isso aqui é um bug pra caralho Onde que eu saio daqui, mano? Pra lá Nossa senhora Não me morde Não quero esses slime também, não Meu Deus do céu, mano A saída é do outro lado do mapa Me mordeu É brincadeira Isso é uma brincadeira Eu preciso Você Foi, 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 foi Onde que sai? Pra lá Ah, é no mesmo local? Não me morde É no mesmo local Se pá, mano Eu tô full, eu tô full Eu quero ir embora full Me permita eu ir embora full, mano Por favor Não me morde Eu tô com medo do slime me morder Mano, não acaba? Ah, mano Nem que foda Ele tá do outro lado do servidor Pra cá Nossa É que aí é foda, né? Nossa E ali a saída Sai Vou usar pela primeira vez Esse bagulho, mano Nem lembrava que eu tinha isso Vambora, 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 vambora Aqui a saída Aqui a saída Cara, eu sou muito bom, mano Muito bom De 46 9 e meia da noite Aí, vambora Quanto vai ficar faltando? Puta, muitos, né? Esse que é a parte ruim Nossa senhora Vai dar 214 pra minhas contas? Vai faltar ainda 4 386 Se eu contei certo Ah 3 run, né? Duas completas e uma na metade Tá bom, vai Eu aceito 3 run Eu faço esse sim off Tá, peguei uns cubinhos aí É, acho que é isso aí mesmo Deve ter contado certo, mano 386 Mas enfim, gente Deixa eu voltar pra minha casa A gente já fez muita coisa Inclusive eu tô esquecendo De alimentar esse slime aqui, mano Esse coitado Tá passando fome até hoje Esse coitado Ah, mano Tô sem água Preciso depois de água Meus drones Eu preciso fazer drones novos, né? Eu consigo fazer drones novos já? Deixa eu ver se consigo fazer Um dronezinho novo Acho que eu precisava de pouco item Pra fazer um drone avançado A geleia Pufa Era a geleia que eu precisava Eu gastei num bagulho pífio Bomba master Preciso do torvelinho Preciso formar torvelinho, hein, mano? Posso fazer mais um TP Fazer um TP violeta Vou fazer também O teledepósito ambar Ambar, aqui, ó Decoração Vou fazer alguma coisa de decoração Cara, vou fazer uma Uma árvore esponja Pra botar bem aqui, ó Bem aqui minha árvore esponja, ó Ai, vai ficar linda minha árvore aqui, ó Olha lá Cara, não ficou tão feio, tá ligado? Quem mais quer óculos de sol? Vou botar uns óculos de sol na rapaziada aqui também Que pega muito sol, mano Coitado, meus slime Aí, ó Óculos de sol Óculos de sol Ixi, vocês vão Se proteger os olhos de vocês De montão Todos com óculos? Tem um sem óculos Aí, perfeito Agora todo mundo de óculos, gente Mas, enfim Vai dar 11 horas Dia 46 Nossa, eu ganhei muito dinheiro Dá pra comprar a próxima? Deixa eu ver quanto que é pra comprar a próxima, mano 32.500 Jesus amado Ficou mais caro do que eu planejava que ficasse Mas, gente Esse foi o episódio 18 de Army Range A gente fez um progressinho, mano Maroto Eu acho que eu vou tentar terminar até o episódio 20 Como eu falei 8 vezes nesse episódio Mas eu não sei se eu vou conseguir Mas, enfim No próximo vídeo a gente continua A gente fica por aqui Até lá Falou Tchau